Olá, o Papo Com desta semana fala de festivais de música nativista, festivais de música gaúcha. Essa semana foi anunciada a abertura do festival do Carijo da Canção Gaúcha, da 36ª edição, que vai ser de 21 a 28 de maio, na cidade de Lona, do Parque Tealmo José Chardong. Esse festival é um dos três mais longevos, tradicionais, são 38 anos, 36 edições, mas descontando os dois da pandemia. E a previsão, essa semana recebemos a visita da secretária de Cultura e Turismo, a Maria Andréa Nerling, e do produtor cultural João Bosco Ayala Rodrigues, e eles nos contaram que a expectativa é de 10 mil pessoas ao dia, de 80 mil pessoas ao todo, neste festival, no Carijo da Canção Gaúcha, que foi ganho no ano anterior, na 35ª edição, pela música Afinando, interpretada por Pirisca Greco, uma música de Marcelo Tietuco. E este lançamento também, nós temos outras atividades, vai ter o primeiro Carijo Instrumental, só com músicos instrumentistas, que é um... o Carijo é uma... projeta grandes nomes da música gaúcha para o Brasil e para o mundo, né? Também teremos o terceiro Carijo em Casa, que é a atividade que começou na pandemia, então, durante o evento, vai ter uma itinerância na cidade, em alguns bairros da cidade de Palmeira das Missões, onde é realizado o Carijo da Canção Gaúcha, e também o 20º Carijinho, que é a parte infantil, e o 2º Carijo em Dança também. As inscrições e tudo o que você quiser saber sobre o festival estão no www.carijo.rs e lá você pode fazer as inscrições, pode saber as informações todas. 36ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, um dos três principais festivais nativistas, né? E com longevidade do Rio Grande do Sul. Temos a Califórnia, temos a Cochilha, o Musicanto é mais recente, e Moenda também, outros grandes tradicionais. Carijo da Canção Gaúcha, 21 a 28 de maio, em Palmeira das Missões. Essa é a minha dica no Papo Com.